12 sinais do corpo dizem se vocês ainda se amam. Primeiro vamos ver os sinais positivos. Número 1, olhar nos olhos. Se você perceber que o seu parceiro te olha nos olhos por mais de um segundo e depois de algum tempo ele faz isso de novo, pode ter certeza de que ele gosta de você. Número 2, corpo na sua direção. Se durante uma conversa ou até uma caminhada, ele ou ela vira o corpo para você enquanto conversam, é um sinal de interesse em você. Mesmo com as pernas cruzadas o pé fica apontando para você. Número 3, invadindo seu espaço. Os homens, nesse caso, estão tentando parecer maiores e mais fortes. Eles às vezes se apoiam em uma parede com a mão na linha do seu ombro para entrar no seu espaço pessoal. Isso mostra interesse. Número 4, toque sutil nas mãos. Se de repente as mãos se tocam por acaso, mas com uma frequência, mesmo que não tenha nenhuma razão para isso, você pode ter certeza que você é o desejo dessa pessoa. Número 5, seu sorriso. Se você perceber que depois de contar uma piada, a pessoa que contou fica olhando para você, mesmo no meio de várias pessoas esperando a sua reação, esse é um sinal óbvio de que ela gosta de você. Número 6, imitador. Se uma pessoa começar a imitar você, imitar os seus gestos, isso não significa que ele está tentando te provocar. É mais provável que ele goste de você e esteja fazendo isso inconscientemente. Mas agora, infelizmente, vamos para os sinais negativos. Número 7, desinteressada. Você está sempre tentando dizer algo para ele ou para ela, mas é difícil conversar. O corpo da pessoa fica longe de você e não olha nos seus olhos mantendo uma distância. Todos esses sinais, infelizmente, mostram que vocês não estão em sintonia. Número 8, não se aproxima de você. Quando ele está tentando evitar a intimidade e pouco antes de dormir, ele se afasta de você e dorme em uma posição fetal, é um sinal de alarme para o seu relacionamento. Número 9, você perdeu a graça. Se as suas piadas são recebidas com um sorriso falso, isso significa que você não é interessante para o seu parceiro. E infelizmente, talvez ele não goste mais de você. Número 10, braços cruzados. Os bloqueios do corpo durante uma conversa, como o braço cruzado ou perna, é um bom motivo para pensar se tudo está indo bem no seu relacionamento. Número 11, fora de compasso. Você deve se preocupar se o seu homem não abrir uma simples porta para você durante uma caminhada, por exemplo, se você fica para trás do seu parceiro e ele nem olha para ver onde você está, isso quer dizer que o seu relacionamento começou a desaparecer. Número 12, arrumar o cabelo dele. Pessoas apaixonadas mostram cuidado com a pessoa querida. Se em vez de arrumar o seu cabelo, ela simplesmente informa que o cabelo está bagunçado, você deve pensar se o relacionamento está indo bem. Você reconhece algum desses sinais? Então clica em curtir. E escreve aqui embaixo se tem mais alguma coisa que incomoda você, como por exemplo, o celular dele ou dela. Encaminha esse vídeo para a pessoa que você ama. Isso pode salvar o seu relacionamento. Tchau. 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 Tchau.